Olha, fizemos uma pequena paradinha aqui pra abastecer, tá perto de BH, deu 170 reais, 30 litros. E Léo, isso tá nos avisado, né Léo? Bora que bora, hein? Bora acabar de chegar ali em Belo Horizonte, cassa um lugarzinho pra almoçar. Minha coluna tá ruim já, velho, cê tá duro. Deu quanto? 170? 170. Notou? Encheu. Encheu, meu jovem. Cara, essa gasolina rendeu, viu? Dava pra chegar em BH, de boa. Sossegado. Dava. Cê quer ir no banheiro? Então vai lá, vamos lá encostar lá. Vou proietar também. Essa é a proietar também, né? E eu tava pensando, mas depois tá... Onde que é o banheiro? Meio que eu não leio mais. Não, não. Ela. Não, não, a dentro. A dentro? Tem uma ali, é ali, Micah. Aí do lado, né? É do outro lado lá, né? Tem um barco, né? Ah, vamos, vamos. Vai lá no banheiro lá que eu vou esperar a sede aqui. Eu tô... Tô de boa, tô suave. Ah, agora eu só veio lá, não tô no banheiro errado não, hein? Ai, Jesus. Estamos aqui em Minas Gerais, hein? Na Fernão Dias, 381. Andamos quase 500 quilômetros e o palio tá continuando em pi, velho, ó. Na pista, sem chuva também, velho. Ó o pneuzão do bichinho que tá brilhante, que tá chorando de peitinho, velho. O Léo chegou aí, ó. O Léo acabou de chegar do banheiro. Dessa vez ele não errou o banheiro, né, Léo? O Léo confundiu o banheiro ali, foi no banheiro de mulher. Ai, caralho. As brotas tá passando aqui na Fernão Dias, hein? Agora o Léo foi fome, viu? Eu não sei se eu almoço aqui, mas será que é sério? Vou dar uma olhada, liga. É, rapaziada, eu fui lá ver o preço, né? Tá 32, com churrasco. Vocês vão querer ou não? Tem batata frita, tem um monte de coisa lá. Quer conferir lá o cadáver? Se realmente tem alguma coisa que agrada vocês. Deixa eu pegar só um aqui. Derramei a bolacha, hein? Vai querer? Tá querendo? Tá querendo? Você tá dando sono agora, você comeu agora, pode dormir. Cara, eu vou te falar, se nós não comer agora, mano, e não achar... Lembra da outra vez? Pode mesmo. Nós não achamos o lugar pra comer, mano. Apesar que naquela época lá tava na pandemia, sei lá, né? Sei lá. Vocês vão querer? Vamos lá. Hã? Vamos lá. Vamos lá, então. Essa central do mercado prometem muito mais. Eu volto com vocês, um grande abraço a público. Valeu, Pedro. E pelas novidades na central do mercado, a gente volta também a falar aqui no GF. Cadê a colher? A colher? É, rapaziada. A gente parou aqui pra almoçar. Parou pra abatecer, já achamos o restaurante aqui almoçando. Estamos almoçando, né? No caso... E é isso aí, vamos colocar pra lá dentro e marcha. Bora, galera. Bora almoçar. Vamos comer aqui e vamos adiantar, mano. É, depois de pegar aquela feijoada ali, agora é hora de enfrentar a Fernandinho. Vias, pegar 381. Só não repaga. Na tentativa de chegar em Belo Horizonte, hoje ainda. É hoje, hein? É hoje! É hoje que eu só chego amanhã. Isso aí, logo. Geralmente, quando eu venho de carro, mano, eu... Eu chego mais cedo. Mas hoje tá foda. E aí, galera. Estamos aqui na 040, hein? Já estamos saindo aqui na 040. Vamos pegar a 1.30... A 1.35, né? R$ 1.35, aí. Agora são... Exatamente... 6 horas e 25 minutos, né, louco? Atrasamos demais, hein? Mas é isso mesmo. Diz que o bom da demora... Da viagem já é... Diz que o bom da... Da viagem já demora, né? Assim o pessoal fala. Estamos entrando aqui, olha lá. Saindo da 040 e entrando da... 1.35. Sentida em Montes, claro, hein? Sentado... Mais chão, viu? E eu toda hora parando, mano. Tô sono. Tô sono da molestra, hein? Não dormi direito, velho. São as duas noites, aí. Meio ferrei. Ah, mas queimou tudo aqui, vixi. Será que foi de propósito pra poder... Astrológico, velho. Tá, falou. Esse aqui tá brotado, velho. Será? É, vou só. Brotado... É, talvez é isso, velho. Olha o pôr do sol. Que maravilhoso, hein? Entrando aqui vai se sentir o covelo. Olha o pôr do sol do top. Sensacional, hein? Eu vou parar logo, logo, velho. Vou rodar aí... Uns 100km aí, acho que eu vou parar, pra dormir. Eu não tô aguentando mais, não. Cansado, né, Zara? Um calorzão, eu já tô tudo colado aqui. Falar a verdade, às vezes eu prefiro vir de moto, viu? De moto é mais suave, pô. Você toma um ventinho na cara, você não pega trânsito, você vai embora. De boa. Não tô muito curtindo ninguém de cá, não. Sim, sinceramente. Demora demais, cara. E aí Não tô muito curtindo ninguém de cá, não tô muito curtindo ninguém de cá, não tô 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 curt